Que bom que vocês apareceram, tudo bem? Vocês podem me dar uma ajuda? Sim. Ai, gente, segura aqui minha cabeça, por favor. Ai, agora você, ó. Por favor, tira minha roupa, que ela é meio chatinha pra tirar. Eu tô muito apertada. Ai. Ai, eu quero ir no banheiro ali. Ai. Obrigada, viu? Ó, vocês são muito simpáticos. Obrigada. Oi, tudo bem? Tudo bem. Ai, você pode me dar uma ajuda? Ai, segura aqui pra mim, por favor. Ai, eu preciso fazer... Eu preciso ir no banheiro, tô muito apertada. Preciso fazer xixi. Essa roupa é muito complicada de tirar. Você pode tirar pra mim? Pode. É. Du aqui. Ha-ha-ha-ha. Oh, thank you. O que é isso? Vocês podem me ajudar? Segura aqui minha cabeça, por favor. Abre a roupa pra mim, por favor. Nossa, tô muito apertada pra fazer xixi. Ai, ai. Cata! Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Cata! Oi, tudo bem? Tudo bem. Vocês podem me ajudar, por favor? Posso. Ai, moça, segura aqui minha cabeça. Ai, moça, vem aqui. Tira minha roupa, por favor, que eu tô muito apertada pra fazer xixi. Isso. 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 Obrigada. Gosto muito apertada. Muito. Obrigada. Ei, oi, tudo bem? Vocês podem me ajudar, por favor? Ai, moça, segura aqui minha cabeça. Ai, moça, vem aqui, por favor. Tira minha roupa aqui. Abre aqui minha roupa. Ai, moça, eu tô apertadíssima pra fazer xixi. Isso. Ai, moça. Vai chorando. 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 Ai, moça. Vai chorando. Ai, moça. Moça, pega seu negócio aqui, ó. Vai embora. Peraí, que eu tô terminando. Não, peraí, não pode sujar minha roupa. Ei, eu tô terminando. Olha só. Olha aqui, peraí. Me ajuda aqui. Como é que eu vou colocar minha roupa?